O meu nome é Rafael Aflalo e no vídeo de hoje tem queijo, muito queijo. Fala galera, estamos de volta com mais uma receita deliciosa pra todo mundo ficar babando. E hoje a gente vai fazer um camembert empanado. É uma receita que já tá famosinha aí pela internet. Um queijo empanado pode parecer simples demais, e de fato é, mas também pode dar errado. Por isso aqui eu vou te passar 3 dicas incríveis pra sua receita ser um sucesso. Pra começar você vai precisar de queijo camembert, é claro. Mas você também pode tentar com outros queijos, como o brie, por exemplo. A primeira dica que eu dou é que esse queijo precisa estar em temperatura ambiente. Se você tirar direto da geladeira pra empanar e fritar, o centro dele ainda vai estar gelado, ou seja, não vai derreter. Então tire da geladeira, deixe os 15 minutinhos descansando, que é pra ele chegar na temperatura adequada. Além do queijo, você vai precisar também de farinha de trigo, farinha de rosca e ovo batido. Comece passando o queijo pela farinha de trigo, depois no ovo batido, na farinha de rosca, novamente no ovo batido e mais uma vez na farinha de rosca. Essa é a segunda dica, empanamento duplo. Você precisa passar essas duas vezes na farinha de rosca. Assim o resultado final vai ser mais crocante e por ter essa crosta mais grossa, também vai evitar que estoure ou vaze na hora que você for fritar. E a terceira e última dica é, não deixe o óleo muito quente. Se estiver quente demais, o queijo vai dourar muito rápido por fora e não vai ter tempo suficiente pra derreter por dentro. Então aqueça o óleo no fogo médio. Depois, quando colocar o queijo, diminua para fogo baixo. Deixe fritar bem dos dois lados. E quando estiver bem dourado, é só retirar para secar. Sirva com umas torradinhas e pronto. O bom dessa receita é fritar e servir imediatamente. Assim o queijo ainda vai estar bem quente e bem derretido. Então é isso galera, se você fizer essa ou qualquer outra receita daqui do canal, não esquece de marcar a gente lá no Instagram usando a hashtag cansei de miojo. E se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo e segue a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui do lado. E aproveita pra se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. E até semana que vem. Tchau.